E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa aventura no Hexit E hoje é dia pessoal, a gente vai tentar invadir aquela torre gigantesca ali, matar todos os mobs, tentar pegar o máximo de loot possível Galera, por que faz um tempo que eu não gravo? Porque eu estava construindo isso daqui, deixa eu colocar a espadinha ali Esse negócio aqui pessoal, isso aqui galera, é tipo uma forja, tá ligado? Eu coloco lava por aqui, coloco metal por aqui, ela derrete e faz itens novos, tá ligado? Eu posso tipo fazer moldes, tá ligado? Você tem que fazer bagulho louco, mano? Eu posso fazer moldes nos formatos das coisas e tal, é muito maluca essa porra aqui Mano, eu fiquei muito tempo pra fazer, eu tinha que fazer argila e da argila eu tinha que queimar ela e transformar nesse tijolo preto aqui Mano, foi um trabalho desgraçado, tanto que vocês podem ver, algumas pessoas estão me acusando Ah, você usou o criativo, é, olha o meu nível aí pra ver se eu usei o criativo ou não, nível 25, molecada, o bagulho tá louco Bom, vamos lá, vamos parar de enrolar e vamos pra cima da torre que vocês estão loucos pra ver eu atacando essa torre na nossa incrível aventura Hexit Lembrando, pessoal, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de apoiar, deixando o joinha, o favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo E não se esqueçam de baixar a extensão do canal pra não perder outros vídeos Ó, já vamos chegar aqui, ó, já assim, ó Chup lá, chup lá, chup lá e tomou Beleza, olha aqui, tomei as mortes, várias mortes Deixa eu quebrar essa bosta aqui, acho que é que a picareta que abre isso aqui, não é? Bom, a picareta que abre isso aqui, beleza, já matei o spawn dos bichos já Tranquilo, a gente precisa fazer uma escada ali pra cima, tem bastante coisa aqui Melancia, principalmente, é bom pegar Flecha, cordinho, eu não vou pegar couro não, beleza, é só o que eu vou pegar Vou pegar uma pá também e vou deixar o meu machado e pegar um outro machado Vamos pegar terra pra construir uma escada pro próximo andar, tá, pessoal? Então vamos chegar mais aqui pertinho, ó Deixa eu mandar aqui uma escadinha marota Deixa eu pegar aqui, então, equipamento Beleza Opa, caiu meu negócio Cacete Pera aí, vamos pegar aqui a terra então Deixa eu equipar a terra por aqui perto da carne podre Carne podre eu posso jogar fora Vamos começar então a montar aqui Uma torrezinha de carne, né? Beleza, então, ó Aí é só fazer mais ou menos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sai daqui, bicho Beleza Então vamos voltar aí pra nossa torrezinha de terra, né? Deixa eu fazer uma torre tipo assim, ó Uma escadinha aqui, ó Beleza Tranquilo, então, vamos pro segundo andar, pessoal Tá fácil a torre Eita, porra, zumbi pra cacete aqui Vamos lá, vamos lá Vamos dando a volta, vamos circulando pra não tomar hit de um só Beleza, tem uma portinha Ah, tem uma portinha ali Deve ser escada, velho Peguei Peguei, 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 peguei Morre, morre, morre Morre outro, morre outro, morre outro Boa, galera Caralho, ó Já estamos fazendo a limpa cabulosa aqui, ó Vamos mandar porrada nesse aqui agora Beleza Mais um zumbizinho vai morrer Moleque, ó Eu tô com sete de prata, tá? Eu tô com muito diamante lá Ah, arco e flechas Maneiro, que mais? Bloco de pedra, roupa, foda-se Vamos subir que tá boiada por enquanto Tá fácil Vamos ver o que a gente vai achar no alto dessa torre Tem uma escadinha por aqui Beleza Ai, 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 ai Ai, 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 ai Puta, eu tô envelenado, caralho Caralho, velho As aranhas vieram com tudo, malandro Elas tão caindo do teto, velho Ai Tô envelenado, tá Ai, sai daqui, bicho Puta, será que eu vou morrer por causa do veneno? Não, beleza Já voltamos já Caraca, mano Agora eu tomei hit pra cacete Vamos lá Já matamos as aranhas aqui Beleza Tem umas falhas no chão Tem que tomar cuidado pra não cair Ah, é por isso Elas tão vindo dali, ó Das falhas, né Puta, ali em cima tem mais aranha, velho Deixa eu ver o que eu consigo pegar de equipamento aqui Tem Olha, um escudo Que maneiro Metal Lauma, não sei o que é isso Um balde e cenouras Tranquilo Vamos comer alguma carninha aqui Ah, não Tô cheio Não consigo comer Como é que eu equipo esse negócio aqui, velho Eu não sei equipar isso aqui Ai, ai Sai, viado Ai, ai Ai, eu tô tomando dano de poison Tá Beleza Beleza Que zaranha chata da porra, velho Pegar uma maçãzinha aqui Marota Beleza Tamo sem fome Deixa eu recuperar um pouquinho da vida Rapaz O bagulho tá louco, hein Mano Eita porra, mano As aranhas tão malucas, velho Elas tão vindo que nem louca, velho Caralho Ai, cadê minha espada? Ai, por que que minha espada caiu, velho? Caralho Não entendi essa não, malandro Hair rushing spider Opa, uma delas deixou uma coisa aqui, ó Uma botinha diferenciada Eu tenho proteção a blast Beleza Então, agora eu tenho uma bota diferente aqui Uma bota tunada Caralho, as aranhas tão caindo do céu Malandro Eu preciso ir lá, velho Eu não vou conseguir ficar enrolando aqui, não Porque o spawn delas tá me fodendo Vamos lá, vai Vamos pra cima que nem louco no bagulho Vai Go, 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 go Só tem uma aranha aqui Matei Tem outra aqui Vai, 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 vai Jumi, o meu mato Ai, sai Aranha, boa, matei Vamos quebrar o spawn de aranha aqui, moleque Boa Boa, garoto Se livramos do spawn das aranhas Tem mais aranha ali, ó Viada, elas tão vindo com tudo, mano Caralho, velho Eu vou precisar subir na rapidão, velho Senão vai dar ruim Tem um livro Metal Martelo Isso aqui Ender Pearl Beleza Puta merda Minha vida tá muito no talo, velho Sai daqui Sai, filha da puta Nossa senhora, velho Tá chovendo aranha Olha essa porra, malandro Vamos filtrar elas aqui, ó Beleza Caralho, o bagulho tá insano, molecada O bagulho tá insano Travei elas aqui, tranquilo Elas não conseguem vir me pegar Vem me pegar, me pega, me pega, me pega, me pega Boa, vai Ai, 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 ai Sai, sai, sai Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Sai, quebra essa bodega aqui Se eu morrer, beleza Ai, não, beleza não Porque eu tenho muito nível Eu não posso perder nível Meu Deus do céu Meu Deus do céu Corre, corre, corre Eu tô com fome Eu não tô recuperando vida Tá, boa Comi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, mano Tô falando pra vocês que o bagulho tá louco, tio Caraca, velho Nossa, eu tô recuperando agora a vida aqui aos poucos Vamos matar esse zumbi aqui Beleza Se for zumbi é tranquilo, velho Meu problema é com as aranhas, mano A aranha é muito pobre Porque tá vindo muita, mano Vamos lá Nível 32, velho Eu não posso morrer nem a pau Ai, ai, ai Ai, caralho Tô chovendo zumbi, velho Caralho Essa torre é muito difícil, mano Vai, 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 vai Mata todos, mata todos Ai, também hit do zumbi Beleza Vai, vai, vai Boa, garoto Boa, galera Boa, galera Caralho Essa torre é muito foda, velho Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Tá ficando de noite, velho Tá Mais bosta nenhuma Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos lá, vamos lá Vamos já limpar mais um andar aqui, ó Eu vou ter que matar Eu vou ter que quebrar essa bodega aí Puta que pariu Tá caindo mais zumbi do céu ali, rapaz Caraca, malandro Olha isso Caraca Maluco Ainda bem que a gente tá muito bem equipado Mas não vai ser louco aqui Beleza Mais um zumbi spawn Quebrado Livro Carvão Carne Muita carne É Blaze Road Caralho, Blaze Road é muito bom, velho Vamos lá Vamos continuar Vamos pra cima Vamos pra cima, pessoal Caraca, esse vídeo aqui, mano Matei muito bicho, velho Boa, já matei aranha ali numa só Zombies, morrem zombies Morrem zombies Caraca, maluco Ai Vai, vai, vai Quebra aqui, quebra aqui Boa, já quebrei mais um spawn Vamos quebrar outro Boa, garoto Caraca Tem muita coisa aqui, maluco Diamante, esmeralda Nether Bomba de gelo Bomba de poison Eu preciso deixar alguns itens bosta aqui Deixar essa carne nojenta Ai, ai, ai Caralho Maluco Eu vou ter que matar tudo Antes de tentar limpar a torre aqui Porque eu não vou aguentar não Nossa senhora, velho Tem um arremessando poção aqui em mim Vamos lá Mata, mata, mata Matei mais um Caralho, deixou um item encantado Cair ali, ó Caraca, velho Vamos deixar a terra Vamos deixar Carne podre Vamos deixar machado Vamos deixar esse negócio Isso aqui é muito importante Essa Blaze Road Velho, vocês não estão ligados Tá, beleza Tudo limpo Vamos subir, vai Ai, ai Sai, bicho chato Ai, me derrubou Sabia que ele ia conseguir me derrubar Vem, filha da puta Caralho Olha a vida desse zumbi, maluco Ai, ai Caí de novo Nossa, ainda bem que eu caí numa vida Velho Caraca Nossa, eu tô morrendo muito, velho Meu Deus Nossa, tá muito treto isso aqui, mano Puta merda O único lugar seguro aqui é a escadinha, né, velho Acho que eu vou começar a me esconder mais Sai aranha Sai aranha Eu vi aranha aqui Ai, caralho A barmadilha Tá caindo aranha do céu Vou morrer, vou morrer, vou morrer Nossa, eu não morri por muito pouco, mano Come porquinho Nossa, a galera tá foda Caralho, parecia uma armadilha Vocês viram, velho Eu fui subindo e os bichinhos foram caindo, mano Eu tenho um escudo Eu não sei se o escudo serve pra alguma coisa Ai, ele me dá Ai, ele me dá mais Mais defesa, né Nossa senhora Mano, vocês viram o que foi esse vídeo, hein, velho Meu Deus do céu Caralho, muita ação Muita ação Ai, ai, muito barulho Vou jogar uma poção lá Eu não sei nem pra que servem essas poções, velho Tem diamante aqui Tem uns itens aqui Caralho, eu não tinha pego mais diamante, não Mas beleza, tem nove esmeraldas Tem essência mágica Tem uns negócios aqui, velho Deixa aí, por enquanto Malandro O bagulho tá 13, velho Ai, sai daqui Cacete Sai, zombie Ai, ele me deixou encantado de fogo Nossa, eu não tô aguentando, maluco Eu não tô aguentando essa porrada, velho Pior que eu preciso chegar lá em cima ainda E limpar uma última É... O spawn da gente em cima, né, velho Eu não sei nem quantos andares faltam ainda E ficou de noite, malandro Tá chovendo na bagaça Falta só um andar Falta só o último andar Vem, aranha, vem Vem, vem, vem Pode vir Vem que tem Caralho, tá vindo mesmo, velho Ai, ai Ferrou, 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 ferrou Elas não podem me envenenar, velho Ai, ai, ai Caralho, velho Caralho, eu não quero morrer Eu não quero morrer, eu não quero morrer Ida, peguei um coração Ai, eu tô tomando dano ainda do poison Não, eu vou morrer de poison Nossa senhora, velho Mano do céu Mano, 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 mano Mano, mano Sai, sai, sai Caralho, velho Eu tô muito tenso, maluco Essa torre foi muito 13, velho Foi muito 13 Eu preciso recuperar minha vida inteira, velho Ir pra cima de lá e quebrar o spawn ali Senão eu não vou conseguir Ou tentar fazer uma rota por fora Alternativa Puta, pode ser, velho Ai, caralho Tem uma aranha ali, velho Essa bichinha me envenena muito Ai, ai, ai Filha da puta Ela ficou me esperando Ah, não Tô tomando dano de novo, velho Que raiva Eu preciso fazer umas poções de cura Olha, deixou um Vamos pegar o capacete que ele deixou Cadê o capacete? Eu vi aqui que tinha um negócio encantado aqui, velho Tá aqui, ó Proteção ao fogo Beleza, então Vamos tirar esse aqui E vamos colocar esse aqui Maneiro Tamo com o capacete encantado, ó Maluco Ó, o que dá pra eu fazer? É tipo fazer um caminho externo, assim, ó Muito louco, mano Fazer uma loucura assim, ó Ai, ai Caralho, me fudi Puta, mano A filha da puta caiu me dando poison ainda Que desgramenta Aranha do caralho, malandro Nossa, olha o creeper ali embaixo Me esperando cair também Maneiro, 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 maneiro Pessoal, acho que essa ideia aqui é boa, hein Acho que eu vou fazer assim, então, ó Depois pra descer eu deixo normal, tá ligado? Vamos ver se dá esse plano aqui Boa, galera Vou tentar escalar por fora da torre, velho Meu Deus, o que que é isso, brother? O que que é isso, brother? É o golem da torre, mano Malandro Malandro E aí, encara ou não? Eu vou tentar, foda-se Pra onde eu fujo? Qualquer coisa eu pulo pra cá, ó Qualquer coisa eu pulo ali que tem água, ó Malandro Ou eu posso tentar roubar Posso ser um bandido Ele não me viu, velho O golem não me viu Acho que eu vou tentar roubar o baú, mano Sai, 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 sai Morri Mano Deixa eu entrar na minha casa aqui Antes que piore a situação E agora? Eu preciso recuperar meu equipamento, velho Eu vou subir lá Será que eu consigo pegar? Não, acho que eu consigo subir lá, velho Deixa eu pegar só uma espadinha aqui Alguma coisa assim Cara, ele me deu um hit, velho Vamos lá, vai Vou peladinho mesmo Caraca, velho Que 13 que foi isso, mano Que osso Ô, o bagulho foi muito louco, mano Vamos tentar subir lá, vai Vamos por aqui, ó Beleza Primeiro andar tranquilo Eu vou subir a torre inteira tranquilão, velho Chegando ali no andar Começa a ficar difícil Ali no penúltimo andar Eu vou fazer o esqueminha da... Ah, mas agora não dá pra fazer esqueminha Porque eu não tenho mais bloco, né Vamos ver se vai dar pra pelo menos ir lá Recuperar meus itens, mano Isso não fodeu Tinha muita coisa ali, velho Muita coisa Pelo menos meus set Minhas armaduras Meus negócios encantados e tal Caralho, aquele golem é muito treta, velho Tá, não Não é nesse andar ainda Ah, ferrou 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 tudo Se tiver aranha aqui, ferrou tudo Caralho, velho Cadê esse... Cadê... Caralho, eu já tinha passado por esse andar aqui, não já? Vamos tentar quebrar aqui mesmo assim Ah, ferrou, velho Ferrou, morri de novo Caralho Ah, mano Caraca, eu não queria perder minhas coisas que ficaram lá em cima, velho Mas não vou conseguir chegar lá Eu preciso pegar uma espada e uma picareta, né, velho Ó, vou pegar essa picareta, certo? E vou pegar... E vou fazer uma espada de diamante rapidona aqui, velho Deixa eu pegar uma madeira também Beleza, vai Bora lá Eu não vou desistir, molecada A gente vai ter que recuperar essas coisas, mano Essa é a parada Beleza, ó Aqui E aqui Tranquilo, bora Subir essa torre de novo, velho Caraca, mulher O bagulho tá muito louco, mano Mas vocês viram A gente chegou no último andar agora Um andar antes do golem Se eu chegar até lá e limpar Pelo menos depois eu subo só pra enfrentar o golem, tá ligado? Mas o que eu quero mesmo é meu equipamento, mano Chateado que eu perdi equipamento pra caralho nessa brincadeira aí Torcei pra azareia, não tem spawnado Aqui foi uma janela que eu fechei na bagaça Tranquilo, vamos lá Não vamos desistir, não, velho Não vamos desistir, não Meu, parou de chover lá fora, ó Tranquilo Só pra ficar um clima mais ameno, mais calmo Pra gente chegar e fazer essa subida muito louca E chegar e pelo menos recuperar nossos itens Galera, foi por ali que eu subi, ó Então aqui é o último andar agora Não, tem mais um andar O próximo é o último Vai ter aranha nessa porra aqui Eu não posso levar hit, senão eu morro Ai, filha da puta, mano Ela cai do teto, essa porra Tá uma aranha, né, velho Escala, cacete Vai aqui agora Vai, 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 vai Quebrei, beleza O que foi isso? Meu Deus do céu O que esse bicho tá fazendo, malandro? Ai, meu Deus do céu Cadê meus itens? Ah, ele cospi fogo Sei lá, o que que é isso, mano? Meu Deus Meu Deus, se esse bicho sair dessa torre, fodeu, mano Ele vai sair da torre, mano Mano, se ele sair, ferrou Cadê meus itens? Eu não recuperei nada, velho Ele derrubou minhas coisas, mano Meu Deus Meu Deus Ele derrubou o baú dele, maluco E agora, velho Ele tá cuspindo bolas de fogo, mano Ele tá destruindo o bagulho inteiro Ah, ele tá ali Meu Deus Eu aticei o bicho, mano Mano Nossa, ferrou, velho Eu tô vendo meu diamante Tá ali, velho Ah Meu Deus Parte dos meus itens estão ali, mano O bicho tá destruindo a torre inteira, velho Nossa Não dei nem dano nele Você tá louco Mano, se esse bicho sair daqui, ferrou 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 Meu Deus, e agora? Sai Sai, sai Ele vai continuar quebrando tudo, mano Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui, mano O mais rápido possível Senão vai dar merda Já era Perdi meus itens, já Desencana Recuperei, acho que é a espada de diamante, pelo menos E dois diamantes soltos Maluco Meu Deus Meu Deus Caraca, velho Esse foi o episódio mais tenso da série Sério Sério mesmo Mano Que tenso Que tenso Vambora daqui Meu Deus Chega Chega, galera A gente vai se esconder aqui Mano E é assim que a gente vai terminando mais esse episódio Espero que tenham gostado Foi o episódio mais radical até o momento Eu tô Eu não sei o que fazer Não sei o que vai ser de mim no próximo episódio Recuperei um pouco da minha experiência Fudeu Fudeu Né Se vocês souberem o que vai acontecer comigo Deixa eu ver Se eu recuperei comida Não Perdemos tudo Mano do céu Bom, pessoal É assim que vamos terminar mais esse vídeo Obrigado Tenho deixado Um abraço pra ti Até a próxima E valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó O seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link que tá aqui Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui Com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu